Nos últimos episódios da série de Física Quântica, nós vimos como o experimento da fenda dupla desafiou as concepções antigas de onda e partícula, mostrando um comportamento probabilístico na natureza que torna impossível nós sabermos por qual fenda o elétron passa nesse experimento. Mas, tendo assistido a esses vídeos, você, que é muito espertinho, eu tô vendo você aí com seu celular na mão agora, falando Ai, Davi não sabe nada! Você provavelmente pensou em várias formas de mostrar que, de fato, o elétron passou por essa fenda ou aquela fenda especificamente. Então, é o dia de nós falarmos da pergunta que não quer calar. Se os elétrons são partículas individuais, mas arremessados contra uma fenda dupla, se comportam em grupo como onda, por qual das duas fendas cada elétron individual tá passando? Graças ao pessoal que financiou este vídeo na última campanha da série de Mecânica Quântica, nós vamos, então, poder conversar um bocadinho sobre esse tema. E se você quiser ajudar na próxima campanha de vídeo aqui do canal, o link já está aqui na descrição. Vamos começar uma cajinha? Se o nosso objetivo é descobrir por qual das duas fendas o elétron tá atravessando individualmente, eu acho que a primeira tentativa instintiva nossa é de observar uma das fendas. E aí a gente vê se tem elétrons passando por ali, que horas estão passando, e tenta descobrir qual é esse elétron no aparato experimental onde ele incidiu por último. Agora, como é que nós vamos observar uma das fendas? Bom, normalmente o que a gente pensa nesse caso é colocando um sensor ali. Então, é só nós colocarmos um sensor em uma fenda, certo? Não. Para entender a influência que vem de nós tentarmos observar por qual fenda o elétron tá passando, é importante primeiro nós discutirmos como é que nós observamos as coisas. Para estimar a posição de alguma coisa, você não precisa ver, porque ninguém nunca viu nada nesse universo. Nós só interpretamos interações físicas. Para nós estimarmos onde uma coisa está e como ela é, ou seja, determinarmos a posição e as características de aparência dela, é necessário que essa coisa possua propriedades físicas que façam ela emitir uma informação que passe pela nossa direção em forma de algum fenômeno físico detectado pelo nosso organismo que o nosso cérebro vai usar para interpretar uma localização e aparência. Tá comigo ainda? Vamos lá! No nosso dia a dia, essa informação pode chegar de diversas formas. Pode ser a luz que incidiu nos objetos, foi refletida, foi captada pelos nossos olhos, causando uma reação bioquímica que envia sinais elétricos para uma região do nosso cérebro que processa esses sinais, gerando para nós a interpretação de uma imagem ou podem ser perturbações mecânicas no ar ao nosso redor que perturbam também os nossos ouvidos e ao final são interpretadas pelo nosso cérebro como um som ou pode ser repulsão eletromagnética que é captada pelos nossos sentidos como o tato e interpretada pelo nosso cérebro como o toque. Enfim, nós nunca tomamos consciência das coisas e do local delas. O que acontece é que nosso organismo interage com o mundo imediatamente ao nosso redor através desses sistemas de captação de informações físicas e nosso cérebro interpreta essas interações físicas de diversas formas. Daí nós imaginamos uma forma para as coisas, a posição delas, uma cor, um cheiro, um gosto. Tudo isso são interpretações que o nosso cérebro cria sobre o mundo ao redor a partir dessas informações físicas. Não são características das coisas em si. E da mesma forma, todas as partículas e estruturas físicas que compõem nosso corpo também têm propriedades físicas que fazem ele emitir involuntariamente informações através desses mesmos mecanismos físicos. Então graças ao fato de que você, assim como todos os objetos do universo, está involuntariamente sujeito às leis da física, quando a luz incide em algum objeto e parte dela vem na nossa direção, você é capaz de interpretar bem a posição delas e algumas características superficiais. É isso que nós chamamos de visão. Se nós queremos ver, por exemplo, uma bactéria, nós podemos incidir luz nela, usar um microscópio para amplificar o sinal resultante com uma lente ou com diversas lentes e a partir daí interpretar diversas informações físicas a respeito de uma bactéria. Percebe então que observar um objeto não é só tomar consciência de um objeto, é na verdade obter informações físicas dele, captar informações físicas através dessas diversas formas que nós temos e aí abstrair ideias a respeito do que são esses objetos usando essas informações. Quando nós vamos medir, por exemplo, bactérias, essa forma de medição continua funcionando muito bem, porque, embora bactérias sejam muito pequenas, elas ainda são sistemas muito complexos quando nós comparamos com os elementos mais fundamentais da natureza. Quando nós chegamos a uma escala mais fundamental da natureza, esse processo fica um pouquinho... muito, muito, muito mais complicado. A forma pela qual nós observamos esse padrão de interferência no experimento da fenda dupla não é olhando os elétrons. O que nós fazemos aqui... melhor. É melhor que o experimento fale por si só. Faça você mesmo o seu experimento da fenda dupla. Você vai precisar de um tubo de raios catódicos com filamento de tungstênio que seja capaz de emitir um feixe de elétrons a partir da aplicação de uma corrente elétrica. Uma placa de nitretro silício revestida com uma pequena camada de ouro e uma fenda de colimação de comprimento nanométrico. Outra placa do mesmo material possuindo também duas fendas nanométricas com uma distância também nanométrica entre si. Uma máscara do mesmo material que vai servir para cobrir uma fenda de cada vez controlada por um atuador piezoelétrico. Uma vez montado esse aparato experimental, é necessário fornecer eletricidade para os equipamentos regulando com precisão a tensão necessária para que seja possível gerar cada um desses campos e correntes eletromagnéticas de forma controlada para que o fenômeno possa acontecer. Ligado ao aparelho, uma corrente elétrica começa a passar pelo filamento de tungstênio e, graças a isso, ele começa a emitir um feixe de elétrons. Naturalmente, esses elétrons iam ser emitidos em todas as direções, porque é assim que funciona a emissão de partículas. Então, nós precisamos direcionar esse feixe para a direção que nós queremos, que é a direção da plena dupla. Então, o equipamento em volta desse filamento gera um campo eletromagnético muito potente na ordem de 10 elevado a menos 3 vezes a constante gravitacional e isso faz com que os elétrons sigam nesse sentido. Porque, ao invés de eles simplesmente serem arremessados ao redor, agora esse campo eletromagnético vai direcionar eles na direção específica que nós queremos. Os elétrons vão passar agora para o que nós chamamos de uma placa colimadora. Essa placa, o que ela faz é colimar. Quando nós chamamos de colimar um feixe, basicamente o que nós estamos dizendo é você tem coisas viajando em diversas direções aqui e você quer fazer com que todas elas viajem na mesma trajetória, numa trajetória paralela. Então, a colimação é exatamente isso. Nesse caso aqui, o que nós precisamos é garantir que os elétrons vão viajar numa direção paralela em direção à feda dupla. Então, essa placa faz isso. Ela vai barrar os elétrons que não têm essa trajetória e garantir que todos que passem ali estão nessa trajetória que nós queremos. Então, esse sistema, até essa placa colimadora, ele vai atuar como o que nós já ouvimos falar algumas vezes, inclusive eu mencionei nos vídeos aí, ele vai atuar como um canhão de elétrons. E esse é um ponto que é bem importante frisar aqui, que canhão de elétrons, quando você ouve esse termo, não pense numa arminha tirando um elétron de cada vez, porque a gente não tem como fazer isso. É basicamente um sistema que vai fazer essa colimação aí para nós termos um feixe de elétrons que se propaga numa mesma direção desejada. Por isso que nós não vemos partículas individuais na hora de fazer isso, porque não tem como a gente emitir partículas individuais, como você já pode ter ouvido aí em comentários, enfim, e em outras pescindagens. A forma que nós temos para emitir elétrons numa direção é essa complicação toda aí. Então, os elétrons agora já estão sendo arremessados em direção à feda dupla, que é o que nós queríamos lá no começo. E agora nós já poderíamos obter o padrão de interferência do outro lado, depois que eles passassem pelas fendas. O problema é que se nós fizéssemos isso, esse padrão seria muito pequeno. Então, mesmo que a gente fizesse esse experimento e olhasse o aparato qualquer que nós tivemos para medir lá atrás, nós não íamos ver nenhum padrão de interferência. O que nós íamos ver é um ponto. Para nós observarmos esse padrão de interferência, nós precisamos amplificar esse sinal de alguma forma, porque o elétron é muito pequeno. A carga do elétron é a menor carga possível na natureza, é a carga alimentar que nós falamos. Para consertar esse problema, então, antes da medição final, os elétrons vão passar pela lente quadrupola eletrostática, que vai ampliar esse padrão, fazendo com que essas trajetórias sejam bem mais acentuadas do que elas eram na hora que incidiam no medidor. É de forma análoga ao que um microscópio faz com a luz, por exemplo. E aí, depois desse padrão ser ampliado pela lente, os elétrons vão finalmente incidir na placa de microcanais bidimensional e formar uma imagem na tela de fósforo. Ok, não acabou ainda. O que essa placa e essa terra fazem? Bom, a tela de fósforo não é uma novidade tão grande. Quando um feixe de elétrons incide em uma tela de fósforo, ela emite fótons a partir da região onde aconteceu a incidência. E isso gera um ponto luminoso que nós podemos enxergar. Só que nesse experimento surge mais uma complicação agora, que é o fato de que nós queremos ver os elétrons individualmente, para tentar dizer por qual fenda os elétrons vão passando. E o sinal que um elétron geraria não é grande o suficiente para ser mensurável, porque a carga do elétron é muito pequena. Afinal de contas, é a menor carga possível na natureza. Então, ao invés disso, os elétrons vão incidir na placa de microcanais bidimensional. O que é a placa de microcanais bidimensional? O que ela faz? Bom, a superfície dessa placa é sensível a perturbações eletromagnéticas. Então, quando um elétron incide nela, ela envia um sinal eletromagnético amplificado em torno da região onde aconteceu essa incidência. E agora sim, esse novo sinal que a placa de microcanais bidimensional emite, ele vai ser transmitido para a tela de fósforo. E aí, a tela de fósforo vai emitir um sinal luminoso. E um sinal luminoso é basicamente um conjunto imenso de fótons. E aí, este conjunto imenso de fótons é o que vai permitir para nós observar qual que era o padrão inicial minúsculo lá da lente. Só que agora amplificado para nós conseguirmos interpretar com essas bolinhas gelatinosas que nós chamamos de olhos. São detectores de fótons aí. Por último... Calma, já está acabando, já estamos terminando esse vídeo. Se você acha que está sendo difícil assistir, você não tem ideia de como está sendo difícil gravar esses termos técnicos. Por último, essa tela de fósforo foi filmada por uma câmera capaz de detectar a luz baixíssima. E aí sim, nós temos esse vídeo que eu tenho usado desde o começo dessa série, que o nosso cérebro interpreta como uma imagem que é compatível com o padrão de interferência do movimento ondulatório. Então, depois de nós montarmos e ligarmos todo esse monstrinho de ciência, que é o aparato experimental que a gente precisa para poder gerar esse fenômeno e observar, aí sim o medidor vai fornecer como resultado esse padrão de interferência surpreendente e completamente contraintuitivo que a gente tem discutido desde o início da série. E daí você entende por que é que a primeira variação desse experimento aconteceu por acidente. Ninguém nunca ia pensar em montar esse equipamento com essas especificações se já não existisse uma teoria prévia definindo essas condições como nós temos hoje. As previsões teóricas e matemáticas desse fenômeno surgiram lá na década de 1920 até o meio do século, mais ou menos. E falar desses detalhes do experimento da fenda dupla é importante para evidenciar que esses fenômenos não são realizáveis só através da força do pensamento ou só pela nossa vontade. Para observar, para gerar esse fenômeno, nós precisamos de aparatos experimentais muito tecnológicos, construídos com especificações muito específicas e abastecidos por correntes elétricas intensas também que são muito maiores e muito mais controladas do que esses pequenos sinaizinhos e cargas que passam pelos nossos neurônios. Então evita extrapolar as conclusões de um experimento que é altamente tecnológico realizado em laboratório para situações cotidianas, para questões da nossa vida porque não são aplicáveis, são situações bem distintas. Mas voltando agora então ao que é o mais importante a forma pela qual nós observamos esse fenômeno não é tão simples e direta quanto parece ser quando nós vemos esse efeito ou esses temas sendo divulgados. Porque se toda vez que nós fôssemos falar desse tema nós entrássemos em todas as especificações do aparato não ia sobrar tempo para falar de mais nada e eu acho que a maioria das pessoas não se interessaria pelo assunto. Eu mesmo hesitei muito em manter esse trecho do roteiro no vídeo e talvez eu tenha separado aqui um e outro justamente por isso. Eu achei um pouco técnico demais mas eu achei também que era necessário eu falar desse assunto aqui. Mas é por isso então que surge o atalho de a gente falar da ação do observador porque observar em física significa medir e medir significa interagir fisicamente. É emitir um foto em uma direção para obter uma informação é encostar uma régua para obter uma informação sobre uma medida e uma margem de erro enfim, sempre existe uma interação física envolvida quando nós falamos de observar. E é por isso que eu também não gosto muito da carga passiva que a palavra observar carrega. Então a partir de agora eu vou tentar usar mais a palavra medir que reflete melhor o que de fato acontece no experimento. Não dá para ver elétrons. Ninguém nunca viu um elétron e nem vai ver um elétron. Nós vemos fótons que foram emitidos pelos aparelhos a partir de uma região estimada em torno da qual cada elétron incidiu. Porque essa é a forma pela qual nós podemos estimar experimentalmente a posição final de um objeto tão pequeno, de um ente físico tão pequeno. E da mesma forma, se nós queremos agora, além de saber essa posição final lá no medidor também saber por qual fenda os elétrons estão passando nós vamos precisar de algum aparato que obtenha essa informação de alguma forma e forneça para nós essa informação de um jeito que nós possamos interpretar. Por exemplo, um sensor. O papel de um sensor é o mesmo que o dos nossos sentidos. Interagir fisicamente com o mundo imediato ao redor tentando obter uma informação física. A diferença é que o sensor é usado para obter informações que estão fora do alcance imediato dos nossos sentidos ou que tenham características que os nossos sentidos não conseguem captar. Alguns sensores detectam perturbações no ar, outros detectam radiação ultravioleta, outros detectam mudanças na temperatura e assim por diante. E a interação física pela qual nós podemos estimar a posição de um elétron é incidindo a luz e interpretando a informação que a luz entrega depois de ser repetida. O problema é que na escala do elétron a luz não é mais um mensageiro neutro que nós podemos usar para interpretar posições. Quando nós vamos investigar mais e mais e mais de perto a luz na verdade é um conjunto imenso de fótons e o fóton é uma das partículas fundamentais da natureza. É uma dessas partículas que você não consegue quebrar em partículas menores. assim como o elétron. E aí nós temos um problema que é o fato de que nós estamos basicamente colidindo partículas fundamentais. E isso gera uma série de complicações que nós vamos ver no próximo vídeo dessa série. Tanto o fóton quanto o elétron são partículas fundamentais. Isso significa que eles são algumas dessas partículas que não podem ser quebradas em pedaços menores. E dessa forma os dois possuem uma característica física que nós chamamos de momento. Ou você mede uma posição bem localizada e perde a informação sobre o momento ou você mede um momento com precisão e perde a informação sobre a posição. Você que é muito espertinho eu tô de olho em você minha namorada acabou de derrubar o celular aqui isso vai estar no vídeo. O que acontece é que o nosso organismo interage com o mundo imediatamente ao nosso redor recebendo informações físicas que estejam passando por nós e nosso organismo... Então pra ver uma bactéria, por exemplo, nós podemos incidir luz nela usar um microscópio com uma lente usar lentes de microscópio... Não, 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 não... Lembrado... Aparece um vídeo todo vermelho... O produtor de vídeo tá ali atrás com a harmonia... Faz! Grava! A forma pela qual nós vemos esse padrão de interferência no experimento da fenda dupla Deixa isso no vídeo Essa é a forma, gente, a rota É essa que a gente consegue ver Baixíssimo E aí sim nós temos esse vídeo que eu tenho usado desde o começo Eu bati palma porque Então tenta sempre evitar extrapolar as conclusões tiradas em um experimento altamente tecnológico que nós vemos no caso desse experimento são fótons que foram emitidos por aparelhos a partir de uma região estimada em torno da... Eu não sei mas eu traço pra... Que 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 Alguns sensores detectam perturbações no ar Outros detectam radiação ultravioleta Outros detectam muda... Detecção Alguns sensores detectam perturbações no ar Outros detectam radiação ultravioleta Outros detectam Detecção Gente, Detecção Por que não são Detecção? Muito obrigado Vocês primatas Que assistiram Esse vídeo Até essa parte Do vídeo Vocês não tem ideia De há quanto tempo Eu filmei Pra vocês verem Eu nem sei se saiu um vídeo só Ou 50 vídeos Enfim Mas... Esse vídeo E todos os outros vídeos Que eu postei até então Da série de Cânica quântica Só foram possíveis Graças aos meus apoios Recorrentes São pessoas que apoiam O canal aí Através do Padem.com.br Bato Matafalante Ou Peiton.com.br Matafalante Se você gostou desse vídeo E tem gostado do jeito Que eu tenho postado aqui Eu peço por favor Que você considere Se tornar um apoiador Do canal Porque é a melhor forma Pra eu continuar Fazendo esses vídeos aqui É através do seu apoio E também Muitíssimo obrigado As pessoas que apoiaram A campanha desse vídeo Eu não sei Nesse momento Que esse vídeo É sendo postado Se tem alguma Campanha ativa Se tiver E o Davi Editor Nesse momento Vai colocar aqui Na minha cara Que é o Vicky Ah, nesse é o Link Ou então ele vai fazer Uma zoação comigo Provavelmente ele vai fazer Uma zoação comigo Porque ele é muito frio Da manhã Também tem aqui agora O Clube de Canais E bom É isso Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo E muitíssimo obrigado A todos vocês Que estão acompanhando o canal Eu sei que tá saindo Uma montanha-russa aí Mas devagarzinho A gente vai Seguindo nos vídeos aí Até mais